Falei lento né fi Ai papi Movimenta 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 Tchutchuca, tchutchuca Desce que desce com a punta Desce que desce com a punta Ai papi A nadinha vai movimentando A punta picando A nadinha vai movimentando A punta picando Eléctro tá mandando Eléctro tá mandando Bota a mão no joelhinho Bebê, me chama assim Vai Ai papi Movimenta 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 É aleletro né fi Ai papi Movimenta 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 Tchutchuca 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 Desce que desce com a punta Desce que desce com a punta Ai papi Tchutchula Tchutch 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 Tchutch